Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindas ao canal! Então no vídeo de hoje, estou aqui pra gravar uma rotina da noite pra vocês Na verdade, uma rotina depois das gravações, né? Porque hoje foi dia de gravações aqui Eu gravei esse vídeo de maquiagem, ó, lá pro IGTV Então se você já gosta de vídeo de rotina e tudo mais Já quer que eu traga mais vídeos de rotinas pra cá pro canal Deixa muito like aqui embaixo que eu posso trazer mais, tá bom? Nesse estilo E se você for nova por aqui ou novo Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo Então vamos lá! Dia de gravação é um negócio, entendeu? Que eu deixo meu quarto uma zona, fica tudo bagunçado Vou mostrar pra vocês o estado que está o meu quarto Oi, tudo bom? Contigo? Gente, olha a zona que fica o meu quarto Tudo bem que a iluminação e o tripé é pra me gravar o vídeo aqui, né gente? Que eu tava gravando vídeo de maquiagem também, enfim Eu, bagunceira... Oi, eu? O quê? Gente, nem sou Depois das gravações eu começo o quê? Arrumando a bagunça que ficou, né gente? E aí eu também vou cuidar do meu cabelo hoje Porque, gente, vida de youtuber, entendeu? Vida de influencer é assim Só cuida do cabelo quando tem tempo E infelizmente eu cuido dele à noite também às vezes Faz parte, né gente? Faz o quê? Agora que eu arrumei um tempinho Eu vou cuidar do meu cabelo, tá? De uma forma mais prática, tá? Nada muito elaborado Eu vou lavar com shampoo e condicionador E vou usar esse produtinho aqui, olha só E ela é uma máscara matizadora preta, tá gente? Então eu escolhi porque eu quero dar uma corzinha pro meu cabelo Além de hidratar o cabelo Então é uma forma assim de você pintar o seu cabelo em casa Sem detonar o seu cabelo, sabe? Sem estragar ele Eu amo esse produtinho, inclusive já usei com vocês aqui no canal E ele contém óleo de coco também Então é óbvio que ele vai hidratar, né? Nutrir o fio Eu vou começar arrumando o quarto, né? Porque tá difícil aqui a situação Sempre aqui que minha irmã tem duas mochilas Eu não sei que tanta mochila é essa, entendeu? Ainda fica deixando jogada ainda, gente Aí eu taco dentro do armário dela, entendeu? Peraí, peraí, uma pausa pra ver a novela Caraca! Não ficou 100%, né? Mas eu dei um jeitinho aqui como vocês viram, gente E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Acabei de tirar o produto do meu cabelo, tá? Passei o condicionador. Eu fui lá no tanque, lá de fora, lá da área, pra passar o condicionador. Já troquei de roupa também, ó. Eu gosto de usar o quê? Um camisetão, entendeu? Pra ficar bem confortável de noite. E agora eu vou finalizar meu cabelo bem rapidão, gente. Vou usar esse creme aqui, tá? E eu não vou mostrar tudo, gente, passo a passo, porque já tem vários vídeos aqui no canal de como eu finalizo o meu cabelo. Então se vocês quiserem ver, é só procurar aqui no canal, tá? Música 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 Então, gente, daqui a pouco eu já estou indo dormir. Não vou dormir de cabelo molhado, tá? Como eu durmo bastante tarde, assim, né? Ele ainda vai secar um pouco mais e eu vou bater um pouco de secador, né? Vim do futuro pra mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo, gente, que eu amei, olha só como que ele ficou. Essa máscara matizadora preta deixa muito brilho no cabelo. Eu adorei a corzinha também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! Música